olá pessoal tudo bem com vocês então nesse vídeo aqui nós vamos conversar um pouco sobre noções intuitivas de ângulo então não vai ser um vídeo formal também é apenas uma conversa vamos lá então é o seguinte a idéia de ângulo é uma idéia pra gente que é em geral sobre a abertura de um entre dois segmentos é uma região ali entre dois segmentos então aqui eu tenho três pontos eu posso colocar aqui então alguns segmentos unindo esses pontos então medir o ângulo que é um valor associado a essa região aqui muito bem então tenho aqui uma ferramenta para medir o ângulo e dá um valor numérico então vamos ver aqui 77,7 engraçado todos os números 7 então nós temos classificações dos ângulos conforme os números deles é o seguinte quando o ângulo aqui tiver um valor menor do que 90 graus por exemplo esse aqui então ele é chamado um ângulo agudo então nós temos algumas nomenclaturas especiais para ângulos então esse aqui é um ângulo agudo pois é menor que 90 graus agora nós podemos ter um ângulo exatamente igual a 90 graus vamos desenhar mais um ângulo que vamos pegar aqui os segmentos e eu vou tentar desenhar aqui na mão mesmo um ângulo de 90 graus provavelmente isso aqui deve estar um pouquinho maior que 90 então vamos lá só mover aqui então deu 95 graus muito bem então isso aqui é um pouquinho maior que 90 mas vamos mover esse ponto aqui para ver se a gente consegue chegar em 90 será que a gente consegue? 90,1 se chegar um pouquinho mais para a direita dá 90 então tá, eu não consegui aqui fazer um de 90 na mão mas podemos conseguir fazer com as ferramentas que tem aqui quando o ângulo é maior do que 90 graus ele é chamado obtuso então vamos escrever aqui esse aqui é um ângulo obtuso agora vamos fazer um ângulo de 90 graus perfeitinho para isso vamos usar aqui o efeito de reta perpendicular vamos pegar dois pontos um tração a reta melhor, vou traçar um segmento mesmo por esse e agora vou traçar uma perpendicular perpendicular é quando forma 90 graus aqui tem a opção de fazer uma reta perpendicular tem que selecionar um ponto e depois uma reta um ponto e uma reta ou segmento então aqui então se tudo esse programa aqui estiver correndo certo vou colocar mais um ponto aqui nessa reta esse ângulo aqui será de 90 graus então vamos ver se está tudo ok é, está tudo ok então realmente apareceu aqui 90 graus muito bem então quando o ângulo tem 90 graus ele é chamado ângulo reto que eu vou escrever aqui isso aqui é um exemplo de ângulo reto vocês podem ver que os símbolos aqui mudaram esse aqui do 77,7 é uma curvinha aqui do 105 também é uma curvinha mais o aqui o de 90 graus é algo quadradinho então isso aqui é uma anotação padrão para para um ângulo reto muito bem agora vamos falar sobre outra coisa falamos sobre o ângulo agudo e já falamos sobre o ângulo obtuso e o ângulo reto e o ângulo reto existem outros ângulos também o ângulo de 130 graus que é o dobro desse daqui o ângulo reto é chamado ângulo raso então ele é tranquilo de desenhar vamos desenhar apenas um segmento olha o meu celular tocando então vamos desenhar aqui um segmento e vamos medir então o ângulo aqui ver se a gente consegue é esse aqui ele perde 3 pontos então vamos colocar um outro ponto aqui para medir esse ângulo só que esse ponto aqui está um pouco para cima está estranho vamos mover ele para ficar exatamente sobre o segmento vamos lá então medir o ângulo deu 179,9 então vamos ver se dá para mover o ponto aqui porque isso aqui tem que dar 180 olha depende se a gente for mover para cima tem que mover ele exatamente sobre a reta talvez eu não consiga então isso aqui deu 180 consegui então mover exatamente o ponto sobre o segmento e o ângulo então deu 180 graus que é o ângulo raso é a minha volta existe também a volta inteira que é o ângulo de 360 graus nem sei se eu consigo fazer ela aqui mas vamos tentar então vou pegar novamente aqui é não deu certo muito bem mas é fácil ver aqui aqui é 180 graus ora a parte de cima também é a 180 graus então se a gente começa então se a gente começa no K e dá a volta inteira 180 mais 180 dá 360 vamos medir aqui a parte de cima também é 180 graus muito bem então a parte de cima também é 180 graus e a parte de baixo 180 então a soma dá 360 graus vamos lá então que nós podemos ver mais existe um tipo de reta também que ela divide um ângulo pela metade essa é a chamada de bicetriz por exemplo se a gente for aplicar aqui então ela divide o ângulo aqui mas vamos ver se ela dividiu realmente em duas partes esse programa está legal então se for dividido em duas partes 90 vai ficar 45 45 vamos lá ver isso então viu apareceu 45 ali então a bicetriz é uma reta que divide o ângulo aqui em duas partes iguais então a parte de cima tem 45 e a parte de baixo tem que ter 45 também vamos ver a parte de baixo então a parte de baixo também deu 45 graus então essa é a bicetriz deixa eu escrever aqui uma reta que dividiu o ângulo em duas partes iguais então vamos lá essa aqui é a reta muito bem e uma outra coisa que a gente pode falar sobre isso sobre as nomenclaturas especiais de ângulos é a seguinte vou mover um pouco para cá para ficar um pouco mais limpo o espaço tudo bem acho que a gente pode trabalhar com algumas coisas que nós já temos aqui olha só aqui nós temos um ângulo de 90 graus o ângulo reto e ele foi dividido em duas partes cada uma com 45 graus nós dizemos que esses ângulos aqui são ângulos complementares ângulos complementares são ângulos com cuja soma dá 45 graus 45 graus não é 90 graus então se a soma de dois ângulos for 90 graus eles são complementares agora nós temos também uma outra nomenclatura chamada de ângulos suplementares os ângulos suplementares são ângulos cuja soma dá 180 graus então olha só vou desenhar mais um ponto aqui e um segmento unindo aqui até aqui agora nós vamos ter dois ângulos um ângulo aqui e outro ângulo aqui então a soma desses dois tem que dar 180 graus vamos medir então o valor de cada um desses ângulos então ele deu 80,3 só mover ele um pouco e o outro vamos medir também deu 99,7 então é isso então esse ponto 3 mais o ponto 7 dá 1 mais 99 dá 100 mais 80 dá 180 então esses ângulos então esses ângulos aqui são suplementares a soma deles dá 180 agora nós temos também os ângulos replamentares os ângulos replamentares eles são ângulos cuja soma dá 360 graus por exemplo esse 180 aqui tem baixo e em cima então a soma deles dá 360 aqui 80,3 mais 99,7 mais 180 também dá 360 então eles são replamentares uma outra coisa que a gente pode falar é sobre ângulos adjacentes são ângulos que possuem apenas um segmento aqui em comum um lado em comum então esse aqui 99,7 é adjacente a esse 80,3 só mais uma coisa que nós podemos falar pode ser interessante é sobre ângulos opostos pelo vértice já temos aqui uma construção para falar sobre ele olha só essa parte de cima aqui mede 45 graus agora vamos ver quanto mede esse ângulo aqui olha deu 45 também os ângulos opostos pelo vértice eles sempre tem a mesma medida ângulos que tem a mesma medida são ditos congruentes então ângulos opostos pelo vértice são congruentes então vamos ver aqui outro ângulo oposto pelo vértice muito bem olha nós temos esse ângulo inteiro aqui oposto pelo vértice é esse outro ângulo aqui vamos ver quanto mede esses ângulos então escolho esse ponto esse ponto e esse ponto e deu um valor aqui 135 esse aqui que tipo de ângulo é um ângulo obtuso essa abertura toda aqui então é um ângulo obtuso e é oposto pelo vértice esse outro ângulo aqui que eu não medi ainda vamos medi-lo então vamos lá medimos aqui e deu 135 também os ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida muito bem então vou ficar por aqui nesse vídeo com as ideias intuitivas sobre ângulos e no próximo eu devo dar algumas ideias intuitivas sobre soma de ângulos então obrigado por assistirem e até a próxima e aí e aí